Notícias Privilege, oferecimento, Audi Center Vitória, seu próximo carro está aqui. A 33ª edição do São Paulo Fashion Week já terminou e marcou que irá bombar na estação mais quente do ano. As tendências para a primavera-verão 2013 são os lábios marcados pelos tons de rosa ao vermelho, a pele neutra e limpa, as sobrancelhas bem marcadas e os iluminadores em especial nas têmporas. As variações dos tons de marrom quente também entram em cena, assim como as cores lavadas, o rosa sutil e o azul lavanda. O look é natural e alegre ao mesmo tempo, tudo a ver com o verão 2013. Tudo feito com carinho e capricho no enlace de Paula Baião e Aloysio Faria no Le Biffé. Tradicional, ela usou o vestido Elisabe Inspired, assinado por Valiete Ferro, com rena francesa, cauda de 3 metros e véu de 10 metros carregados por 13 daminhas. Som da orquestra do maestro Valdir Matos e do DJ Deprá, cerimonial de Estela Miranda e docinhos Nájila Caroni. Destaque para as negas malucas que Paulinha faz questão em todas as suas festas. Os porta-guardanapos foram feitos pela mamãe Glaucia Baião, toda linda no modelito André Lima. Glaucia é amiga da mãe do noivo Maria Vitória Campos, de longa data. História bonita com final feliz. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E não se esqueça de acessar o meu blog no site do Shopping Vitória. Eu sou Andréia Pena e você acompanha a Vida Social do Estado na minha coluna no Folha Vitória. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Esperamos você. Até lá. Tchau.